Abra o seu coração e receba a Palavra Viva Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Eu sou o Pastor Gilberto e quero te entregar a Palavra Viva E o nosso tema de hoje é uma carta de amor Em data de seu aniversário, uma princesa recebeu de seu noivo um pacote redondo Ela abriu-o e deparou-o com uma bala de canhão Desapontada e zangada, atirou a bala preta num canto do quarto Nessa altura, mediante o impacto, rompeu-se a camada exterior e apareceu uma bola de prata Sem hesitar, ela a junta e fala girar entre suas mãos Ao mesmo tempo que exerce alguma pressão sobre o envoltório de prata Qual, neste momento, se desprende Um envelope de ouro Sem demora, ela abre e eis a surpresa Sobre veludo preto, um anel reluzente dotado de diamantes de grande valor Em anexo, seguia uma breve dedicatória Por amor a você Muitos pensam assim A Bíblia? A Bíblia não nos agrada Muito do que está escrito nela é esquisito e incompreensível Mas quem penetra mais na matéria Isto é, quem não se detém na superfície Encontrará sempre novas belezas Até que, finalmente, se confrontará com a mensagem divina da Bíblia Por amor a você Foi por amor a você Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crer não pereça Mas tenha a vida eterna Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo Não para que julgasse o mundo Mas para que o mundo fosse salvo por ele Evangelho de João, capítulo 3, versos 16 e 17 É mesmo assim Num primeiro momento você pode imaginar que a Bíblia Tenha coisas difíceis demais para te dizer E pode até não compreender muitas delas Mas persista na leitura das Escrituras Persista na leitura da Bíblia Quanto mais você se aprofunda Mais o Espírito Santo de Deus vai te iluminando E quanto mais o Espírito Santo de Deus te ilumina Mais você descobre o tamanho do amor de Deus O tamanho do amor da Trindade Santa Porque o Pai elaborou um plano de salvação para nós O Filho executou esse plano Deixando a sua Deidade E se fazendo homem para nos salvar E o Espírito Santo aplica esta obra maravilhosa No coração daqueles que creem Tudo isso por amor a você Que o Senhor nos abençoe então Vamos orar? É tempo de falar com o Senhor do Universo Pai querido e bendito Obrigado pela tua graça maravilhosa E porque o Senhor realizou tão grande obra de salvação Obrigado Jesus Porque o Senhor foi à cruz Obrigado ao Espírito Santo Porque o Senhor nos ilumina E aplica esta obra ao nosso coração Leva o homem a compreensão dela Que todos os que nos ouvem agora Eles se debrucem sobre as Escrituras Eles leiam as Escrituras fervorosamente E desejem profundamente compreender as verdades maravilhosas do Senhor Que seja sim Para a tua honra e para a tua glória Que seja sim Para a nossa salvação Que seja sim Para que possamos provar o teu tão grande amor Que seja sim Ó Espírito Santo Vem sobre nós Porque só o Senhor pode nos levar a compreender Obra tão maravilhosa Que a nossa mente não compreende sozinha Nós oramos então Em nome do Senhor, ó Jesus Nosso único intercessor Aquele que tanto nos amou Amém Amém Que o Senhor nos abençoe Nunca se esqueça O Senhor fez tudo o que fez Por amor a você E que a palavra viva Transborde no seu coração Abra o seu coração E receba a palavra viva